Olá, hoje eu me encontro aqui no Parque do Carmo, vim participar aqui da Festa das Cerejeiras. Este evento começou em 1981, teve origem no Japão. Esta festa se chamava, ou melhor, se chama Hanani Matsuri. O que significa isso? Contemplar as flores, ali os japoneses tiravam o dia para fazer um piquenique, fazer toda a contemplação dessas flores das cerejeiras. E aqui, o Parque do Carmo, ele fica localizado aqui na Zona Leste, aqui próximo Itaquera. Algumas pessoas falam que fica dentro da região de Itaquera, mas eu só quero dizer que pertence à subprefeitura de Itaquera. Aqui o Parque do Carmo, ele é o segundo maior aqui da capital de São Paulo, ele tem 1 milhão e 500 mil metros quadrados, isso é segundo a subprefeitura. Esses números, esses dados, não sou eu que estou dizendo, eu coletei essas informações da internet. Então, é um parque muito grande, assim, é enorme, várias atividades aqui, hoje, pelo menos, né, porque é o encerramento aqui dessa festa que começou a semana passada. E hoje é o encerramento no Dia dos Pais. Esse domingo aqui, no Dia dos Pais, aqui no Parque do Carmo, está muito frio aqui, está uma garoa aqui, para quem mora fora de São Paulo, aqui os paulistas chamam a garoa, aquela chuva bem fininha, né, é o que está acontecendo hoje aqui. Então, está essa garoa aqui, um frio enorme, pode ver a minha vestimenta, já entrega tudo, né. Mas, enfim, vim aqui contemplar essa festa maravilhosa, irei mostrar aqui, aqui é a entrada do parque, onde eu me encontro, irei mostrar aqui um pouco desta entrada aqui do parque, um lugar muito bonito, para você trazer sua família, trazer suas crianças, enfim, um lugar maravilhoso, gostoso. E aqui é a entrada do parque. E agora, irei mostrar lá as flores das cerejeiras, né, para quem mora aqui em São Paulo, conhece aqui o Parque do Carmo, se ainda não veio aqui pessoalmente conhecer, irá conhecer essas flores através desse vídeo que irei mostrar. Olha aí como o parque é bonito, ali tem uma viatura de polícia, né, dando uma segurança aqui para as pessoas que estão curtindo, né. Aqui algumas crianças soltando pipa, mas, enfim, o parque aqui é maravilhoso. Olha esse lago aqui, olha o patinho aqui, olha aí como é bonito o parque. É, vale a pena vir conhecer aqui o parque do Carmo. Olha lá, outro patinho lá, curtindo. Muito lindo esse lugar. Olha essa família de patinhos. Só lembrando que esse lago aqui é proibido pescar e tomar banho. Olha aí, que lindo essas flores, muito bonitas aqui. Olha o lago, ó, só lembrando que é proibido pescar e nadar. Olha essa vista aqui de cima, como é lindo, olha aí. Esse é o Parque do Carmo. Olha aí. As crianças brincando, ó. Ainda não chegamos nas cerejeiras. E ali é uma casinha estilo japonesa, né, o pessoal fazendo um piquenique ali. Olha essa vista. Olha essa vista de cima aqui. Eu estou num lugar bem alto, né. Olha o lago lá embaixo. Hoje tem muita gente, mas poderia ter mais. Mas, infelizmente, esse dia caiu no dia da comemoração do Dia dos Pais. Então, acho que muitas pessoas estão hoje aqui passando a tarde aí nos restaurantes, em alguns lugares especiais com seus pais. Então, o parque não tem tanta gente assim hoje. Cheguei aqui na parte onde fica as cerejeiras, né. Está aqui esta faixa com os dias de início e término da festa. E aqui, já cheguei aqui na parte das cerejeiras. Ali tem uma... Alguns policiais, né, motorizados, fazendo segurança aqui da área. Olha aí como é bonito o local. O lugar. Essas flores. Olha aí. Lindo demais o lugar. E apesar do dia hoje ser dia dos pais, tem bastante gente aqui no parque apreciando esse último dia da festa. Olha aí como são lindas, né. Aí essas flores. Lindas. Muito lindas mesmo. Olha lá. Mais uma vista. Show de bola. Olha aí mais um pouco das flores. Maravilhosas. Eu amo de paixão a natureza. As pessoas vieram aqui para o parque. Algumas fazem piquenique. Tem famílias inteiras aqui hoje no Parque do Carmo. Para essa festa de encerramento. E aqui essa festa, ela atrai gente de todos os lugares da cidade e até fora do estado. Às vezes até fora do país mesmo. Tem gente aqui de outros países que vem apreciar essa festa. E aqui eu vou finalizar esse vídeo aqui da festa das cerejeiras. Hoje é o encerramento. É um dia especial. É o dia dos pais. É uma tarde de domingo. Muito frio. Está aqui em São Paulo. E eu vou finalizar esse vídeo com essas personagens. Essas moças aqui. Muito lindas. Vestidas a caráter de um jogo. E elas irão falar o nome desse jogo aqui para vocês aí do outro lado da tela. Pode falar. E eu agradeço aqui a participação desse meu vídeo que estará lá no meu canal. Com a participação desse encerramento, desse vídeo com essas belas moças aqui. E o meu endereço lá no meu canal está assim. Elias Alves Prof História. Então esse é o meu canal no YouTube. Onde iremos mostrar essas belas moças aqui. Tá bom? Muito obrigado pela participação.